Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos conhecer os materiais utilizados na fabricação de telhas no Brasil. A telha é um objeto utilizado pelos construtores na cobertura de casas, prédios e galpões. Uma telha nunca está sozinha, observe aqui na figura ao lado. Sempre há um conjunto de telhas encaixando umas às outras, formando o telhado. O telhado tem a função, na construção civil, de proteger contra chuva, ventanias, frio, calor, sol e até mesmo animais que podem entrar dentro da casa ou do prédio, não é mesmo? As telhas podem ser feitas de uma grande variedade de materiais, como pedra, cimento, metal, vidro, plástico, madeira e materiais ecológicos. A decisão do tipo de material que será utilizado na telha depende de diversos fatores. Por exemplo, se há muita chuva ou neve em uma região. Vamos conhecer agora alguns tipos de telha. As coberturas vegetais podem ser feitas de palha, fibras ou folhas de palmeira. No caso, coloquei alguns exemplos de coberturas vegetais feitas a partir de palha. A palha oferece algumas vantagens, como proteção contra o clima, então chuva e sol, e possuem também baixo custo. No entanto, oferece também algumas desvantagens. Por ser um produto natural, ele tem baixa durabilidade. E além disso, ele também pode queimar e sofrer com infestações de insetos. Hoje, há cobertura vegetal chamada de telhado verde, onde abaixo dos diferentes tipos de vegetações que podem ser colocadas no telhado verde, acontece um tratamento especial que permite uma maior durabilidade desse telhado. Aqui, nós estamos vendo dois exemplos de prédios que possuem o telhado verde. O telhado verde oferece outras vantagens também, como a captação de água da chuva, e até mesmo é capaz de manter o ambiente mais fresquinho. Ou seja, se estiver muito quente aqui fora, por conta da vegetação presente no telhado, dentro do ambiente vai ficar mais fresquinho do que aqui fora. Além disso, a cobertura vegetal do telhado verde também confere proteção contra outros fatores climáticos, como chuva, ventania e neve. No entanto, esse tipo de cobertura vegetal ainda tem um alto custo. As coberturas de madeira utilizam diferentes tipos de madeiras extraídas de árvore, como nós podemos ver nessas figuras. Temos aqui dois exemplos de telhados que utilizam diferentes tipos de madeira. A madeira confere algumas vantagens, como proteção contra o clima e tem médio custo. Ela não é tão cara para ser colocada. A madeira também promove isolamento térmico, isso é, dentro do ambiente fica mais fresco do que fora dele. No entanto, madeiras podem ser facilmente infestadas por cupins. E cupins é um tipo de inseto que se alimenta exclusivamente de madeira. Algumas madeiras também absorvem água. E é muito importante também saber a procedência dessa madeira. Isso é, saber de onde a madeira veio, como, por exemplo, se ela veio de uma floresta. Saber de onde a madeira veio garante que não se está contribuindo com o desmatamento ilegal, o que pode prejudicar o meio ambiente. Há também coberturas que são feitas de metal. Elas são muito comuns. As telhas que fazem a cobertura de metal, como, por exemplo, nesse galpão que nós estamos vendo, geralmente são feitas de alumínio. A vantagem de se utilizar esse tipo de cobertura é que a telha de metal geralmente é feita em um tamanho muito maior. Então, não é preciso muitas unidades para poder formar o telhado. Algumas unidades de telha de metal já é o suficiente para fazer o telhado. Além disso, a outra vantagem que esse tipo de telhado confere é a alta durabilidade e também é muito barato, possui baixo custo. No entanto, coberturas metálicas oferecem um isolamento térmico ruim, como, por exemplo, em dias ensolarados. Num dia ensolarado, o telhado de metal vai esquentar muito, deixando o ambiente também muito quente. Em dias chuvosos, o barulho da água caindo no telhado vai produzir muito ruído. As coberturas de cerâmica ou barro são as telhas utilizadas pela civilização há muitos séculos e são feitas a partir da queima da argila. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos de cobertura de cerâmica. A cobertura de cerâmica possui um bom isolamento térmico e um custo baixo. Porém, esse tipo de telha é muito pesado, o que dificulta na hora da sua instalação. Além disso, por ser feita de cerâmica, a cerâmica é muito porosa e retém muita água. Então, é necessário que se faça uma manutenção constante desse tipo de telhado. E, por fim, também temos as coberturas ecológicas. As telhas ecológicas são feitas a partir da reciclagem de materiais, como, por exemplo, garrafas pets. Então, é possível se utilizar, por exemplo, a reciclagem de garrafas pets para produzir esse tipo de telhado. Esse tipo de telhado também é muito resistente e também tem baixo custo. Além disso, esse tipo de telhado também é muito leve, o que facilita na hora da instalação. Além disso, telhados ecológicos são ecologicamente amigos da natureza, pois não agridem o meio ambiente. Por hoje é só! Vocês sabiam que as telhas poderiam ter tantas funções em serem feitas de materiais tão diferentes? Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!